Música Olá, muito boa noite! Muito prazer, eu sou o DJ Felipe Arantes e é sempre um prazer em estar com vocês nos melhores eventos de todo o Ceará, de toda a Fortaleza, fazendo o seu aniversário de 15 anos, casamentos, confraternizações, eventos em geral. Se você precisa de um DJ e também de um locutor de rádio, de um apresentador para a sua festa ou mestre de cerimônia, é só falar com o DJ Felipe Arantes. Meu telefone é 85-8805-8712 e também tem o 9664-9221, as suas ordens. E agora quero aproveitar e apresentar para vocês também aqui o nosso equipamento que nós levamos para fazer a sua festa, a boate completa. Temos aqui então duas caixas amplificadas, sempre ativa, temos aqui um grave, que é um subwoof, como vocês podem ver, que dá uma qualidade de som muito melhor para a sua festa, para o seu evento. Temos também uma iluminação bacana para a sua boate, temos aqui laser, temos a máquina de fumaça, temos aqui os mini-movings, temos aqui também o microfone sem fio, temos aqui o Numax Mixed Track, porque você sabe como é que é, uma festa não pode parar. Então temos que trabalhar sempre bem preparados, não é? Então se você quer fazer a sua festa, da sua filha, do seu filho, entre em contato com o DJ Felipe Arantes, 8805-8712, indo aonde você quiser para fazer a sua festa acontecer. E ao longo da noite, vamos mostrar por aqui com o nosso amigo Naldo Santiago Filmagens, que é um dos melhores profissionais da fotografia aqui de Fortaleza. Bacana, até obrigado aí a galera que estão fazendo aqui esse vídeo, para que nós possamos então esta noite estarmos juntos e fazer mais uma festa de 15 anos, que vai ser ó, um sucesso! Tchau! Tchau!